Olá, tudo bem? Vim aqui hoje para conversar um pouquinho com você a respeito de uma notícia que está rodando aí na mídia e eu já fui surpreendida por diversos profissionais da saúde, principalmente biomédicos, professores, alunos e colegas biomédicos estetas em relação a esta notícia. Trata-se do Conselho Regional de Medicina, o CREMERG, estar divulgando, através do novo presidente, um processo contra o Conselho de Biomedicina, que o Conselho de Biomedicina vai ter que impedir que os biomédicos atuem com procedimentos estéticos, incluindo a toxina botulínica. Não é bem assim que a banda toca, né? Esse processo já vem desde 2018 e agora saiu uma sentença, uma sentença única, em primeira instância, com um único juiz, né? E essa sentença ainda pode ser recorrida, pode ir para a segunda instância, terceira instância, enfim, cabe quantos recursos forem necessários. Inclusive, eu já conversei no Conselho Regional de Biomedicina, já conversei com os advogados da SBBME, do Nepuga, para saber certinho de como é esse processo todo. Conversei com o doutor Dásio Campos, presidente do Conselho Regional de Biomedicina da primeira região, conversei com o doutor Silvio Zeck, enfim, e verifiquei junto com eles essa questão dos recursos. E, lógico, o Conselho vai recorrer, enfim, nenhum biomédico está impedido de fazer procedimentos estéticos e muito menos toxina botulínica. Então, isso é uma notícia exagerada da medicina, principalmente pelos mesmos motivos de sempre que vocês bem conhecem, né? A tal reserva de mercado e querem proteger os médicos das boas práticas. Mas que boas práticas são essas, né? Porque se querem proteger os médicos das boas práticas, deveriam proteger em relação ao que está acontecendo de errado na própria medicina. No caso, eles estão implicando com o que está acontecendo na biomedicina. E isso não quer dizer nada em relação às boas práticas médicas. Ou seja, o que nós fazemos biomédicos estéticos, assim como os farmacêuticos, os enfermeiros e outras classes como biólogos, dentistas, em relação aos procedimentos estéticos, inclusive a toxina botulínica, já está mais que comprovado. E nesses 13 anos de biomedicina estética, quando foi que colocamos em risco a saúde de alguém com aplicação de toxina botulínica? Inclusive, o Conselho já colocou uma nota explicando a respeito deste caso. Você pode conferir no Conselho Regional da Primeira Região sobre essa nota. E logo, logo, os nossos blogs estarão informando qual é o nosso ponto de vista e o que a gente orienta você, profissional da saúde, a continuar fazendo, não parar, em relação a tudo isso que está acontecendo. Não se desespere, não fique aflito. Continue fazendo o que você já faz dentro da biomedicina estética, entre outras áreas da saúde estética. E não dê ouvidos a essa notícia exagerada do Cremege e a esse sensacionalismo que estão fazendo para querer ganhar visibilidade até dentro da própria classe médica. Porque se vocês forem ver o vídeo do médico-presidente do Cremege, vai ver que ele está ali se pronunciando para falar que está fazendo algo para os próprios médicos que acabaram de elegê-lo. Então, ali tem todo um jogo e nós estamos dentro desse jogo. Lógico, né? Estamos fazendo sombra e muita sombra. Então, as pessoas ficam assim, reativas e querendo desenterrar assuntos. Mas vamos aguardar. Nosso conselho está recorrendo e a gente vai estar acompanhando. Fique tranquilo, siga trabalhando. Nada vai mudar. Aliás, nada mudou até agora. E aproveito para te fazer um convite. Vamos, a partir do dia 5, iniciar as comemorações dos 13 anos da biomedicina estética e saúde estética. Eu já englobei todo mundo aqui. Por quê? Porque da biomedicina estética nasceram as outras áreas da saúde estética. Então, já como vocês bem sabem, já abracei todos vocês. Então, estão todos incluídos nessa festa que vamos iniciar a partir do dia 5 de outubro. Com uma surpresa no dia 10 de outubro, hein? Que é a nossa data comemorativa dos 13 anos da biomedicina estética. Então, um beijo no seu coração e da sua amiga Ana Carolina Puga.